Eu já começo o programa com uma história emocionante que vem de um hospital particular aqui de Araçatuba. Tem as fotos, você vai ver aí. A Camila, que tem apenas 28 anos, gente, planejava ficar noiva, mas tudo mudou. Depois que ela descobriu, sabe o quê? Que estava com leucemia. Pois é, a Camila é lá de Mirandópolis. Sei que tem bastante gente querida que nos assiste aí na minha cidade natal. Pois bem, ela e o namorado, Wagner, já namoravam há 7 anos. Eles estavam contando os dias, porque haviam planejado, que ficariam noivos lá naquele restaurante chique em São Paulo, no Terraço Itália. Já ouviu falar? Mas menos de um mês atrás, a Camila descobriu que estava com leucemia. E desde então, permanece internada num hospital particular para fazer o tratamento de quimioterapia. A equipe do hospital, ao saber da história, como ouvinte dos pombinhos, tratou de preparar uma surpresa para a Camila. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Quem disse que não ia ter um jantar de noivado? Pode tirar a máscara. Gente, que emoção, né? Que emoção, meu Deus do céu. E agora a Camila precisa de um transplante de medula e até lá deve continuar internada. Ela conversou com a gente por telefone, porque ainda não pode receber visitas. A noiva disse que jamais esperava pelo jantar de noivado e que ficou realmente feliz com a surpresa. A gente vai continuar acompanhando essa história e, quem sabe, acompanhar de perto o casamento da Camila e do Wagner, né? Camila, sei que você está nos assistindo ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado pela sua atenção com bem na hora. Muito obrigado, meu amor. Nós estamos na torcida por vocês, mas na torcida mesmo. Vai dar tudo certo. Parabéns aos dois e também a toda a equipe do hospital pelo carinho com esse casal. Parabéns, mais uma vez. Vai dar certo, viu, Camila? Vai dar tudo certo.